No Brasil, todas as casas legislativas na esfera estadual, na esfera municipal e o Congresso Nacional também retomam hoje suas atividades, dia 1º de fevereiro. Para nós, do Legislativo Municipal, é um ano de eleição municipal no segundo semestre. Todos sabem que esse ano nós vamos eleger vereadores e prefeitos em todo o país. Então, é um ano que além das atividades normais do Parlamento, nós vamos ter as eleições municipais também. E em relação à composição da mesa diretora, deve-se manter agora ou vai ter uma votação também a respeito disso? Não, na realidade a mesa diretora é eleita para um bienio. Então, no caso das câmaras municipais, todas elas, essa eleição já houve. Então, nós iniciamos o segundo bienio da atual mesa diretora. Portanto, só terá eleições para a mesa diretora o ano que vem na próxima legislatura. E vocês vão fazer algum balanço também desse período? No final do ano foi feito um balanço de encerramento das atividades e com certeza ao fim desse semestre será feito um novo balanço também de todas as atividades do Poder Legislativo Municipal. E quais são as pautas que vão começar agora no pleito desses dias? Hoje mesmo vai ter, né? Hoje se inicia com a presença, provavelmente, a presença do prefeito, que vai falar a leitura da mensagem da abertura dos trabalhos. E nós vamos ver as matérias que vão chegando na Câmara. Além dos projetos de lei oriundos dos próprios vereadores, são as matérias, nós projetos de lei ordinária, nós temos também os projetos de lei que chegam do Poder Executivo para serem analisados, debatidos e votados pela Câmara. A Câmara, no ano passado, praticamente limpou a pauta, no final do gestão, ficaram dois ou três projetos pendentes de votação. O resto, todos foram vencidos, foram votados, alguns aprovados, outros derrotados, mas toda a pauta foi cumprida. Então, assim, não tem nada pendente do ano passado para... Não, não. Praticamente, não. Vão ser novas pautas mesmo. Vão ser novas pautas. E o senhor já tem alguma proposta a ser levantada a sua pessoal como parlamentar? Acho que é importante a gente frisar essa questão que nós tivemos agora no Recife, nesse final de semana, uma grande queda de energia da fiação dos postes, em decorrência da ventania que houve atípica na nossa cidade, mas uma discussão que nós levantamos lá atrás, através de um projeto de lei de minha autoria, a questão do embutimento de toda essa fiação aérea, que teria, se isso tivesse ocorrido, teria sido reduzido bastante os transtornos que causaram, que aconteceram na cidade do Recife, nesse último final de semana. Então, eu pretendo trazer à baila, novamente, essa discussão da implementação. Essa lei já foi aprovada, já foi sancionada. A Prefeitura criou um grupo de trabalho, através de decretos, que está analisando as prioridades de como fazer esse embutimento, essa essa fiação, buscando parceria para a execução desse procedimento, e eu acho que a gente pode acelerar essa discussão dentro do Poder Legislativo também. E, então, assim, você acha que se tivesse sido colocado em prática o seu projeto, não teria sido esses transtornos todos para a população? Com certeza, com relação à parte elétrica, teriam sido bastante minimizados. Eu não posso falar com relação à queda de árvores, à ventania que houve, à chuva, mas com relação à queda de energia elétrica, com certeza, esse serviço teria sido bastante minimizado e os impactos da população seriam muito menores. Então, tem impactos financeiros também, né? Também, até porque há um grande desembolso, não só por parte da Prefeitura, mas também por parte da própria companhia elétrica, para reposição, renovação, conserto de todos os equipamentos que foram danificados. E comércio também fechou? Comércio fechou, e até a população mesmo, muita gente que passou muito tempo sem energia. A gente tem relatos, existem relatos aí, já que passou mais de 30 horas sem energia. Então, você tem a perda de todos aqueles produtos perecíveis, que ficavam guardados em geladeiras, em freezer. Então, você teve um prejuízo, inclusive, para as pessoas físicas, não só para empresas, para o comércio, mas para o cidadão comum também. Parece que uma coisa puxa a outra, porque até a segurança pessoal ficou com medo, né? Claro, não tem o menor dúvida, porque você traz a escuridão, a escuridão é uma porta aberta para a violência. Obrigada. De nada.